Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Gravamos o vídeo, mas acabamos abrindo live. Só que dessa vez, passada a empolgação, a gente vai conseguir analisar de maneira mais significativa o que representa esse retorno do Fernandinho em um momento que o Atlético precisa muito da sua principal referência, mas ao mesmo tempo um momento que a gente sabe que ele não vai estar no melhor nível tecnicamente. Então, o que dá para esperar, o que dá para imaginar que o Atlético ganha com esse retorno do Fernandinho? Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal. É muito importante que você se inscreva no canal para a gente aumentar cada vez mais o número de inscritos. E lembrando que a KTO é a patrocinadora oficial do canal Três Pontos. Beleza, minha gente? Seguinte, meu povo, vamos lá. Eu acho que a situação do Fernandinho é mais ou menos assim. Com quem você vai para a guerra e como você vai para a guerra? Que o Atlético vai para a guerra é um fato. Porque se o Atlético não for para a guerra, ele vai ser baixado. A perspectiva daqui para frente tem que ser essa perspectiva de, cara, a gente precisa dar um jeito nisso aqui porque está tudo muito ruim, está tudo muito decepcionante. Beleza? Como a gente vai para a guerra? Eu acho que primeiro de tudo, o Atlético ganha muito em ânimo, em anímico. O Atlético ganha muito em ter sua principal referência de volta no sentido de o elenco vai olhar para o entorno, vai olhar para o vestiário, vai ver o Fernandinho. E os caras, pô, se eles não pensarem dessa seguinte maneira, esse cara, no final de carreira, ganhou tudo na vida, está bilionário, ele poderia não estar aqui, poderia não estar nessa situação. O cara fez de tudo para se recuperar ao ponto de querer nos ajudar nessa reta final. A gente vai precisar correr para caramba por ele. Porque o Fernandinho já é um cara muito bem quisto. O elenco do Atlético vai precisar correr agora pelo Fernandinho. Isso para mim é fato. A recuperação do Fernandinho é um boost no anímico do time no sentido de vai precisar correr pelo Fernandinho e mais do que isso. Vai precisar correr pelo Fernandinho e agora a gente tem a nossa principal referência ali. Então se a gente correr por ele, ele vai poder nos ajudar. Então acho que é uma adição de ânimo muito grande para um time que não tinha ganho ainda no Campeonato Brasileiro desde a ausência do Fernandinho. Eu acho que, pô, pode não parecer muita coisa, mas para os caras isso representa. Pô, a gente não ganhou sem o cara, a gente não ganhou sem o cara, a gente não ganhou sem o cara. Aí vai lá, o cara está de volta. Pô, dá uma levantada na moral. Se a gente que é torcedor dá uma levantada na moral, imagina os caras que treinam todo dia com o Fernandinho e sabem o potencial que o Fernandinho tem para fazer a diferença. Porque o Fernandinho, ele ainda é aquele facilitador. Ele ainda é aquele cara que condiciona o jogo além dele. Porque quem joga ao lado do Fernandinho cresce e cresce muito. O Eric é um exemplo disso. Zapeli, Canobio. Então, assim, é um jogador que vai poder conectar mais os pontos no um contra um. É um jogador que vai potencializar o volante que está do lado dele. É um jogador que vai, pô, encontrar mais o meio entre linhas. Então, é um jogador que vai fazer o coletivo do Atlético ganhar um reforço muito grande quando o Atlético perde o coletivo desde a saída do Martí Varini. Então, o Atlético, ele volta a associar mais. O Atlético volta a se sentir mais confortável com a bola. E pensando estrategicamente, que eu acho que é um ponto muito relevante também, o Fernandinho, ele volta em um momento que a gente vai ter uma sequência que são de jogos acessíveis, entre aspas, mas são jogos que o Atlético vai ter a responsabilidade ofensiva. E o que isso significa? Isso significa que a gente teria muito mais dificuldade para criar sem o Fernandinho. Então, puta, o Vitória. Vamos pegar o exemplo do Vitória. É natural que o Vitória venha se retrancar na Arena da Baixada. É normal que o Vitória venha jogar um jogo onde ele se fecha e sai em transição. Se fecha e sai em transição. Para encontrar a famosa bola da Vitória, um passe ali rompendo a defesa adversária, algo nesse sentido, é muito claro que não tem ninguém melhor que o Fernandinho nesse elenco. Então, até pensando nos confrontos diretos, o time vai com um ânimo muito maior, mas ele vai com um repertório muito maior para enfrentar um bloco baixo. Agora, o grande ponto é saber como o Lúcio vai utilizar o Fernandinho. Porque, até pelo fato de ele não ter conseguido se recuperar da maneira como era ideal, no sentido de... A gente sabe que o Fernandinho está voltando pela urgência que o Atlético tem. A gente sabe que o Fernandinho está voltando pela situação que o Atlético está. Eu tenho certeza. Se o Atlético está em décimo terceiro, tranquilão, décimo, sei lá, o Fernandinho não voltaria. Então, assim, pode ser que a questão física do Fernandinho, que não está 100% e já é um jogador com uma idade avançada, condicione o Lúcio escalar ele, por exemplo, como camisa 10. Você bota dois volantes protegendo mais o Fernandinho, e você tem o Fernandinho numa posição de maior referência, você tem o Fernandinho numa posição que ele vai ter menos responsabilidade defensiva. Porque para o Fernandinho voltar e ser volante, eu acho que vai expor muito ele fisicamente. Porque a gente não vai ter o grau de controle que a gente tinha quando o Fernandinho saiu. Porque a gente estava no trabalho do Varini, era outro contexto, era outro cenário. Mas a partir do momento que a gente tem o Fernandinho voltando, competindo, disputando, mas numa posição onde ele se protege mais e vai ter pelo menos quatro jogadores no meio campo correndo por ele, os dois volantes e os dois pontos, eu acho que nesse momento, com esse retorno, com esse fato novo, a gente precisa também proteger o Fernandinho. E nesse sentido de fato novo, eu acho muito interessante. Por quê? Porque, cara, a gente sabia que o Atlético precisaria ao natural de um fato novo. A gente sabia que o Atlético ao natural precisaria de algo para potencializar ainda mais essa equipe que, animicamente, estava caindo pelas tabelas e não mostrando reação nenhuma. Então, assim, para mim, existiam dois fatos novos possíveis que o Atlético teria ao longo da temporada. Obviamente, o primeiro era o Fernandinho e o segundo é uma festa da torcida, uma mobilização da torcida. Aparentemente, contra o Cruzeiro, a gente vai ter esses dois fatos novos. Então, assim, também é para comemorar. O Fernandinho, ele é tão importante quanto o torcedor do Atlético. O torcedor do Atlético é o mais importante de parado. O Fernandinho vê logo depois. Depois vem o resto. Para a gente tentar se salvar dessa situação. Não vai ser fácil. O Atlético não está salvo. Não está tudo resolvido com a situação do Fernandinho. É muito importante deixar isso claro, mas ajuda. E ajuda bastante. Valeu, pessoal? Tamo junto, Anás.